Fala aí galera de Deus, hoje eu tô aqui porque eu estou jogando o Aqualina Walter Park, então vamos botar aqui uma sunga, uma sunga, aí, oi, 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 agora eu estou de bonezinho, né, porque dá outro calor, aí, aqui, então gente, eu tenho um desafio do like para vocês, Oh, o que será? O que será? Valendo, não, não valendo ainda não, que vocês nem sabem o que é para fazer, é assim, é assim, gente, vocês têm que deixar o like antes que eu pule e caia desse temporinho, não vale pausar, hein, não vale, então 3, 2, 1 e Gente, vocês conseguiram Deixar o like Então gente, não sei porque tem uma boia aqui Então gente, eu vou aqui Como é que as pessoas conseguem trazer as boias? É mais difícil Eu tenho que trazer as boias Eu tento, mas não dá Navio pirata Slide Slime Slide Slide Como assim? Ou eu dou pra cru-cru Ai, ai, caí Nem tava prestando atenção Tava prestando atenção na cru-cru Oh, gente O cru-cru ficou bem fofinho assim Então gente, vamos lá Vamos fazer outro Faça Eu procurei Há meses Há meses O meu paninho amarelo Então gente, eu vou descer aqui Esse toboágua de pé, não acredito Eu não achei É a história de terror Tá bom Então gente, vamos aqui Vou tomar uma fontinha É Tá, eu tô indo aqui com a minha fontinha Que delícia Que delícia Vamos então aqui Nesse Toboágua Não sei porque eu tô indo assim Melhor ir nesse Que esse é fechado Então vai por cima Eu vou bem melhor ir Terido pela escada, né É Fazer o que Né, né Vamos lá então Uh, uh Eu vou aqui nesse Ou nesse Nesse Que é Aviso Epilepsia Deve ser Porque tem muita luz Ah Ah Socorro Eu vi uma moeda Uma moedinha Ah Socorro Eee Então vamos, né Gente Vamos ir em outro lugar Né, gente Aqui Hum Onde a gente pode ir Naquele 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 Que Ufa Por que Pão 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 Oh my god É o pão Achou o seu pãozinho Eu falei Paninho Paninho Se vocês não entenderam É paninho Não, pãozinho Eu não como pão Nossa Coitadinho Pãozinho Eu só como pão francês Que eu chamava De pão duro Então, gente Vamos nesse Que esse é muito legal Ih Ai Tá travando Ufa Agora Pera Olha Sabia que Tem umas vezes Que eu não descia É E eu quase sempre Não desço E eu não E eu também Vou pegar aqui Uma moeda E eu também Eu também Não ficava Na boia Ainda Eu ficava No escorregador Vou ir nesse Ai A boia Tchauzinho Uh Tá com a minha Não queria ir Com você não Oh my god Socorro Ai Eu tô na boia Eu tô na boia Eu tô na boia Eu não tô vendo Então, gente Vamos nesse Eu tô vendo buraquinho Não A galera Não tá vendo Eu só tô na baranha Ah Ah Atrabalhado Que que é isso Socorro Eu queria Cadê o coraçãozinho Croaçano Onde você botou Não sei Eu não peguei nada Juro E você Tá mentindo Socorro Eu não tô mentindo Não Eu não tinha pegado nada Você que deixou aí Eu não deixei Você deixou Eu deixei com esse bichinho Aqui Hum Entendi Então vamos aqui Né, gente Tomando fanta Eu Eu tô descendo E você vai vomitar Você vai vomitar Você vai vomitar Você vai vomitar Vai vomitar Você vomitou água, Anjeli Anjo? Você vomita água e você tá no seu vomito Ai, socorro, socorro Ai, é melhor eu limpar o meu pé na areia Que limpar o quê? Ai as pessoas vai passar e se sujar De um mito Ai vai brigar tudo com você Não, mas eu vou dar o meu peito especial O que? O que você falou? Isso mesmo O que você falou? É o que eu disse que eu ia dar o meu peito especial Então o que eu compro? Coca, Red Bull Vou comprar uma Coca Que é bem mais lucradinho Olha, eu sabia que tem um Guaraná de vassoura Nossa Que é o Red Bull Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E Deus ama a todos vocês Tchau